O ciberativismo tem se consolidado como uma forma de protesto online na sociedade contemporânea. Por meio das plataformas digitais, os ativistas utilizam a internet como um espaço para expressar suas opiniões, promover causas e mobilizar pessoas em torno de questões sociais, políticas e ambientais. Uma das principais vantagens do ciberativismo é a amplificação da mensagem. Através das redes sociais, blogs, petições online e outras formas de comunicação digital, os ativistas conseguem alcançar um público global de maneira rápida e eficaz. Essa disseminação viral de informações permite que as mensagens se espalhem rapidamente, alcançando um alcance muito maior do que seria possível com métodos tradicionais de protesto. Além disso, o ciberativismo oferece uma plataforma inclusiva e acessível para a participação. Pessoas que antes enfrentavam barreiras geográficas, financeiras ou físicas para se envolverem em protestos presenciais, agora podem se juntar a movimentos e causas online. Isso aumenta a diversidade de vozes e perspectivas, fortalecendo a representatividade dos movimentos sociais. Outro aspecto importante é a capacidade do ciberativismo de contornar a censura e a repressão. Em países onde a liberdade de expressão é limitada, a internet oferece um espaço alternativo para os ativistas compartilharem suas opiniões e exporem injustiças. Eles podem usar anonimato ou criptografia para se protegerem e, assim, enfrentar regimes autoritários de forma mais segura. No entanto, é importante reconhecer que o ciberativismo também apresenta desafios. A disseminação rápida e massiva de informações pode levar à propagação de notícias falsas e desinformação. É crucial que os ativistas estejam atentos à veracidade das informações que compartilham e incentivem a checagem de fatos. Além disso, a polarização das opiniões pode levar ao discurso de ódio e à falta de diálogo construtivo. Para fortalecer o ciberativismo como uma forma eficaz de protesto, é fundamental que os ativistas estejam engajados em causas relevantes e bem fundamentadas. Eles devem se esforçar para promover a educação cívica, o diálogo respeitoso e ações concretas para a mudança social. Além disso, é importante que governos e instituições reconheçam o poder do ciberativismo e garantam a liberdade de expressão online, protegendo os direitos dos ativistas. Em resumo, o ciberativismo tem se estabelecido como uma forma de protesto online, permitindo que os ativistas expressem suas opiniões, mobilizem pessoas e promovam mudanças sociais. Através das plataformas digitais, o ciberativismo amplifica a mensagem, promove a inclusão e contorna a censura. No entanto, é necessário enfrentar os desafios associados ao ciberativismo, como a disseminação de desinformação e o discurso de ódio. Ao se engajar de forma responsável e construtiva, o ciberativismo tem o potencial de catalisar transformações positivas na sociedade.